E aí, galerinha! Voltamos com mais uma parceria aqui, você que não gostava da gente. É o Ibope. Ninguém entendeu. O nome do desafio é... Fale qualquer coisa! Solta a vinheta, não tem vinheta. Tá, a gente vai explicar como que é o jogo. O jogo vai ser o seguinte, a gente vai ficar, vai falar palavras aleatórias. Cada um falou uma palavra e vai falando. Quem gaguejar ou não souber uma palavra e repetir a palavra do outro, vai tomar o quê? No cu, mentira. Um copo de cerveja. Mas vai ter que ser no gargarejo, é? Gargalho! Sei que faltou a aula de português, tá fechando comigo. Pode deixar um like. Tá, isso, no gargalho. Quando você toma de uma vez, você toma no... 1, 2, 3... Pera aí que eu vou votar. Eu começo com você. Já que eu pôo. Vai, pedra. Mas vai! Já começou! Pedra. Parede. Papel. Casa. Óculos. Tesouro. Cabelo. É que é óculos! Tá bom, tá bom. Não, tem que tudo daqui. Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Mãe, desculpa! Minha mãe assiste todo meu vídeo, super amém fã. Cortina. Pare. Cabelo. Óculos. Nariz. Ivo. Boa, mania. Qualquer coisa. Ah, Max, não dá pra vir com você, cara! Desculpa. Óculos. Cabelo. Nariz. Orelha. Jaqueta. Boca. Dente. Igor. Bigode. Cacarame. Pare. Vai, toma! Vai, toma! Só gostosa! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Só... Vai, toma! Teto Barba Armário Nariz Cabelo Cortina Óculos Ámbio condicionado Parede Espelho Casa Cidade Óculos Florianópolis Sobrancelha Igor Língua Brasil Olhos Planeta Supersílios X-estrela Ticofonou Ticofonou O que que eu disse que o X-Cofonou eu falei? Vai, toma Vai, toma Vai, toma Só gostosa Vai Por que que tá congelando? Claro, não é justo X-Cofonou não existe É um dedo Eu, X-Cofonou, tô X-Cofonou Não vomita, Igor Perdeu Não Tu deu um gole e não bebeu Eu já perdi Eu vou perder de novo Vai, toma Vai, toma Vai, toma Só gostosa Vai, toma Vai, toma Vai, toma Só gostosa Vai, toma Tá muito gelada, cara Não dá, assim Eu vou ficar sem voz amanhã Pessoal, pra quem não sabe Em breve o vídeo De Max UK E Igor Thomas Na Oktoberfest Espelho Espelho Óculos Cabelo Cachorro Cana Teto Parede Pintinho Planeta Bola Estrela Espinheira Você me olhou bem Você me olhou bem, meu amor Desculpa, mas eu gosto Vai, toma Vai, toma Vai, toma Só gostosa Não, agora é justo Uma pra cada Essa dá pra gravação É difícil demais isso É dificílimus Copo Bola Latinha Pinto Bola Garinha Arcondicionado Bata Falou boa em cima que eu falava condicionado Espelho Óculos Cabelo Nariz Orelha Eu falei chão Não, eu falei chão Não, eu falei chão Que falou chum Chum Eu falei chão Caral, produção Vamos averiguar Chum 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 Tá vendo? Foi chum Para Vai Sêmen Espelho Cadastro Cabelo Tênis Óculos Blusa Nariz Olhar Casa Teto Olímpico Chão 44 Cama 90 Mochila 100 200 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 Teto Mamilo Cabelo Peraí Desculpa, engasguei Isso quando é mau caráter É mau caráter Teto Mamilo Cabelo Bigode Bola Bumba Cílios Cabeça Menina Homem Óculos Nariz Boca Gordo Teto Teto Boca Gozo Gozo Cê falou Cê falou Cê falou Gozo Cê falou Gozo Para, não, cê falou Gozo Eu vou te dar mais uma oportunidade Não, amiga, não quer Eu só te corrigi, Max Ai, vai assim De novo Zíper Ai, condicionado Boca Gozo Jai, jela Jai, jela Janela Vai, toma Vai, toma Vai, toma Soca, soca Fala e janela Fala e janela Volta o vídeo Jai, jela Jai, jela Jai, jela Diminui a dose por motivos de embriaguez Essa dose é muito pouca Carro Espinha Teto Paredes Óculos Cabelo Óculos Putz, velho Tá no céu Ele dá um Vai, toma Vai, toma Vai, toma Só gostosa Cheque mate Eita Não tem mais pra você ganhar Tem como ir pra dar Tudo bom, bom, não chegou? Apresenta o meu look Tudo bom? O look de hoje a gente vai usar uma jaqueta lona de casa É Você vai pegar simplesmente a lona da sua casa, aquela de cobre de piscina que você não tem Claro, você vai fazer o quê? Pose blogueira Podemos? Arroto Boca Óculos Blusa Cabelo Camiseta Nariz Teto Teto Cureca Parede Cama Cabelo 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 Não é sério, repetir Não Pelo amor de Deus Não 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 Um dia de sol Estamos aqui na minha piscina Vai, toma Eu ouvi boatos De que eles estavam na pior Se eles estavam na pior Orra Que que é tarde Vai, toma Vai, toma Vai, toma Só gostosa Vai, toma Toma Teto bi